E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e hoje tamo aqui x1 com a minha namorada, manda um salve Salve, gente E qual que é a meta desse vídeo de likes, pra você voltar? 1500 like, aí eu vou trazer ela pra jogar um comp, já jogou algum comp? Não, jogou comp ainda Então se tiver 1500 like, a gente vai tá jogando uma partida competitiva Rapaziada, no vídeo de hoje, vai ser um x1 aqui no Sanju Arts Eu vou só de Desert Eagle com DHP, rapaziada, ela vai ir com a arma que quiser Qual é a tua expectativa? Hum, eu acho que eu vou perder Não vai, você tá treinando aí, ela tá jogando direto, rapaziada Conheceu o standoff, né, me conheceu E eu apresentei essa doença de jogo pra ela Vamos embora, começando Você vai ruxar ou vai ficar parada lá na base? Eu tô indo, mas não sei se ela vai vir pra cima, ela é ruxadora, rapaziada Aí ó, vai ser difícil 1x0 Eu ensinei pra ela ruxar, rapaziada, não tem que ficar com medo na base, não Aí, 2x1 Tamo perdendo, mas vamos virar É, rapaziada, é só ela dar um tiro com a P90, ela foi com a pior arma que tem Eu ensinei mal, hein Ela tá com 100 de life, eu tô gravando a tela dela também pra vocês verem aí quando ela me levar Peraí, essa aqui eu acho que eu sou melhor Eu vou buscar só o HS, só pra ficar mais difícil Aí, ó Ah, misé, era a doença, velho Ela pegou a rambão, mano Aí é doença extrema, velho Calma, agora é Ela tá indo com as armas mais apelona que tem desse jogo, mano Ela tá vindo pra cá E, rapaziada, ela tá jogando no celular Eu deixei ela optar entre o iPhone 15, o iPad e o celular E ela quis o celular dela, rapaziada Ela não gosta do iPad, né? Não consigo Amor É, muito grande Calma Calma, deixa eu... Tenha paciência Foca na mira Aí, ó Toma Ela vai jogar com essas armas de doença mesmo Ai, meu Deus Misera Caraca, velho Que movimentada, hein Toma, velho Agora vai ficar fazendo esse pau-kill na minha base Mas esse é o foco Pelo menos não tá camperando, tá ligado? Tava partindo pra cima Muita confiança Agora parou aqui no escuro, ó Corre Tá longe Amor, não tô te vendo Tá aqui, ó Dei aquela nerdada Tá difícil, rapaziada Um ponto de... De... Vantagem só Aí, ó É impossível, velho E ela tá com a mira Pra ser a sense aí pra ela, velho Aí, agora você deu aquela pinada Não, agora eu vou conseguir, você vai ver Você tá jogando qual celular? Você tem? No XS XS, iPhone XS, rapaziada Beleza, vamos abrir um ponto de vantagem Sete minutos Que cobra Tá em aberto Tá em aberto Eu vou ficar só aqui no bomb Aí, ó Agora vacilei Podia ter tirado a cara Tamo com um DHP sempre O meu coleto tá sem Deve ter deixado zerar Nem percebi É, rapaziada Não dá pra moscar É muito difícil aqui, ó Vai vir pra cima Beleza Amor, eu tirei na parede Você só tem que buscar um tiro no pé Eu vou ir na faca Não, na faca é loucura, né Na faca é muita loucura Com um DHP não dá, não Nossa, como que não pegou o HS, velho Vai vir lá pela rua Uh, quase que eu tomei Ai, senhor Tá dando uma pinadinha de leves É que foi sempre que eu não jogo agora Mas eu jogava mais A gente jogava todo dia Agora tá paradona Beleza Como? Não faz sentido Essa arma nem é tão boa Você não usa o scope dela, né? Você não abre a mira? Não Eu não consigo jogar com a mira Nossa, você ligou minha tela Bom, galera Voltando aqui Acabei desligando a tela do meu iPad Nossa, acontece direto Então, vamos lá Com quatro pontos de vantagem apenas Com ela Arruchadora Aqui, ó Leão, velho Três pontinhos só Ai, cadê você? Ah, doente Tá vindo na minha base Eu vou buscar ela na base agora Não, amor Calma Ó, vai vir aqui, ó Rapaziada Ai, doente Você tá olhando a minha tela A gente pega aí, rapaziada Oxi, como é que você tá? Eu tô olhando onde você tá Eu tô dando no viado Ué? Você não foi? Tá ali dentro Ah, eu tô com o devira Mas eu não posso moscar, não Amor Ah, cobra Eita, miséla Nossa, e como que eu não vivi ali? Eu também não sei, né? Calma, ó, guys Se você olhar na minha tela Acabou o namoro, hein? Meu amor Viu, rapaziada? Agora não tem mais roubo Quatro pontos ainda há quatro minutos Agora eu vou virar também Você vai ter que ruxar aqui, hein? Ai, mas... Calma, agora eu vou ganhando você Ah, rapaziada Ela olhou atirando já, velho Aí, não Aí, spawn kill De onde você tá Você tá na minha base Aí, não, guys Um pontinho só Vamos usar o fantasminho Amores, é injusto Ah, injusto é você na minha base Eu com devida na cena Atirando Aí, tá todos os direitos iguais Ah, achei injusto essa parte aí Uh, abre vantagem Calma Três minutos Eu tenho que virar Agora eu estou com medo É, mas isso é expensa, hein, galera Jogar com um de HP Você não pode, Moscato Tem que marotar nos cantinhos E eu confio que ela não tá olhando na minha tela Olha lá, olhou, mano Eu vi aqui que olhou, velho Jamais Ai, meu Deus Aí ficou nervosa Não pode ficar nervosa nunca Aí, ó Nervosa o que, rapá? Ah, um cobrinho Oxi Pra onde? Olha pro céu Ah, não Você não tá, né? Você pode olhar, velho Amor, cadê você? Tô nas costas, hein Beleza Sem spawn kill Sem win, hein? Vou te tentar trocar Vai com qual agora? Vou Não sei, peraí Você já vai ver Vou te tentar te matar Ah, 12, velho Aí sim, agora sim É das minhas, velho É dos meus Ah, amor Ah, espalas ainda, galera Minha melhor arma Amor Você é injusto, hein Você ficar nesse fantasminho Amor Sai do fantasminho Você vem no meu Na minha base E quer falar de injusto, velho Sim, amor Tá bom, então Você pode rushar lá E eu não vou mais ficar no fantasma, hein É, acho legal Um minuto e meio Ah Ah, trocou de arma já? Troquei Que ó, é muito Tem que ser muito de perto Se chegar muito perto Ai, rapaziada Achei que eu tinha Lubridiado Vai vir aqui, ó Ah, cobra Você não está escutando eu, não? Estou, amor Mas é que eu não vi Onde você estava Mas você consegue escutar Onde eu estou mais ou menos Não é pelo fone? Sim, amor Mas eu levei um susto É, rapaziada Aqui deu F já Eu achei que eu iria ganhar, hein Aí, lascou Eu estou pegado aqui Ah, mano Ah, meu Deus E acabou É isso, galera Se vocês curtiram o vídeo Tem que deixar quantos likes mesmo? 1.500 E a gente vai jogar Uma partida competitiva juntos E é isso, rapaziada Tamo junto Valeu Falou Dá um tchau 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 Tchau